E aí galera do canal Fio Franco Pro, beleza? Hoje eu vou falar especificamente da cadeira extensora Algumas pessoas tem algumas dúvidas, o básico, né? Iniciantes, como regular a cadeira extensora? Então acho legal a gente mostrar qual é o princípio da cadeira extensora, certo? Primeiro você chega na cadeira extensora, ela tá aqui, né? Toda inteirinha E ela tá toda bagunçada assim Primeiramente, o que você tem que fazer? Você tem que saber regular o encosto da cadeira, certo? Então você vai regular o tamanho Você senta na cadeira, por exemplo, tô muito pra trás Aí você vem no encosto Joga a pressão pra frente E aí eu já deixo já nessa posição Onde que meu... Essa região aqui do posterior do coche A articulação do joelho, certo? E a panturrilha Fique levemente encostada, certo? Não travada aqui, mas levemente encostada E aí você tem que regular o eixo do aparelho O eixo do aparelho você tem que estar ciente que o seu pé Ele tem que ter esse espaço aqui Ele tem que ficar nessa parte do peito do pé Não precisa fazer na canela Põe no peito do pé Onde você coloca o pico do pé pra cima Ó Tá vendo? Tá no peito do pé Próximo da canela Ó Especificamente quem trabalha Região do quadríceps Isso Existem várias maneiras de variações Né? Existem várias variações nesse aparelho Certo? Só que eu vou mostrar pra você o básico Não preciso... Alguma coisa mais específica Depois você vê no meu canal Um trabalho meu de treino Com o aluno, certo? Então o básico é isso Olhou? Essa região onde tem que encostar aqui Próximo do doelho, certo? A altura do banco Pra ver se tá na posição certa E a quantidade de peso Você vai executar O bico do pé é sempre pra cima Lá em cima Não é que você faz assim Ó É lá em cima Certo? Sempre com o bico do pé pra cima Controlando os movimentos Não precisa ficar assim Igual o banco Porra de celular Conversando Não, concentra Certo? Então essas especificações São importantes pra você Ter uma noção Na hora de tá regulando A cadeira extensora Mantendo sempre o bico do pé Pra que você tenha Essa ênfase Na região do quadríceps E mais pra frente Eu mostro pra vocês Como é que dá pra gente Fazer variações E alguma coisa Em relação a vasto medial Vasto lateral E assim vai, certo? Então é isso aí galera Obrigado Compartilha o vídeo Like Acesse nosso canal O canal do Frank Pro no YouTube Fefranco Oficial no Instagram Felipe138 no Snapchat Felipe Franco no Facebook Acompanha lá todas as nossas redes E agora Fefranco Pro www.fefrancopro.com Tem lá O nosso site também Certo? É nóis galera Obrigado